E aí, Headbangers! Eu sou o De Vito e estamos de volta! E hoje eu vou contar mais algumas histórias pra vocês, cara. Histórias do rolê que eu passei aí ao longo dos anos, cara. Comecei a lembrar esses dias aí, da época que eu trabalhei como produtor de eventos, cara. Eu comecei a trabalhar com isso, eu tinha 18 anos, em 2003, e foi até 2011, cara. Sem parar direto, assim, passando por algumas casas noturnas de São Paulo. E hoje eu quero contar algumas histórias que aconteceram comigo aí nesse período. Então vamos lá, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque esse sininho aqui é aquele sininho firmeza, mano. Não é qualquer sininho, não. Então vamos lá, depois da vinheta. E hoje esse sonsaço do Armored Down, que chama The Eyes of the Wolves, presente no álbum Viking Zombie, vai vir com o assunto daqueles, cara. Porque, mano, as histórias do rolê do De Vito, vou falar pra vocês, cara. Tem história que, mesmo que eu queira contar, eu não posso. Porque tem umas histórias que se eu contar aqui, mano, fodeu. Mas, cara, eu vou contar umas pra vocês aqui, que vocês já vão imaginar. Mano, se o De Vito tá contando isso, imagina o que ele não pode contar. Eu comecei a trabalhar como produtor de eventos em 2003, cara. E tudo começou quando eu ia atrás de Casas Noturnas pra marcar pra minha banda tocar. Que era já o Integra na época, pra vocês terem uma ideia. Eu montei o Integra em 2003, corria atrás de lugar pra tocar e ia atrás das Casas Noturnas e tudo mais. Além do Integra, eu tinha também outras bandas que tocavam cover, né. Tinha uma banda cover de hard rock que chamava Saara. E tinha umas outras bandas cover também, assim, de uma banda só. Tive banda cover do Cradle of Youth, tive banda cover de várias bandas, mano. De tudo que é estilo. Eu nunca tive essas, assim, de um estilo só de metal, tá ligado? Eu tocava de tudo, mano. Os caras chamavam pra tocar. Vamos tocar? Vamos aí, mano. Se o som é legal, bora. Eu era bem desses. E nessas de ir atrás de lugar pra tocar, cara... Uma vez eu fui numa casa noturna, marquei lá o show pra minha banda e tudo mais. Chamei algumas bandas de amigos pra ir e tudo mais. E aí, cara, esse dia lotou, velho. A casa lotou e era uma casa que já fazia tempo que não enchia e tudo mais. Fazia tempo que não colava uma galera mesmo. E aí o dono da casa virou pra mim e falou assim... Cara, eu vou te fazer uma proposta. Eu preciso de alguém pra cuidar da programação da casa aqui, cara. Eu preciso de alguém que pega aí, assuma e faça isso aqui acontecer, mano. Traga as bandas e traga a galera e tudo mais e botar isso aqui pra funcionar de novo. Eu, aos meus 18 anos de idade, cara, na flor da idade, querendo fazer tudo, né? Porque quando você tem 18 anos, você acha que você pode fazer tudo. Você quer fazer tudo. Você vai pra cima. Onde te chamam, você fala... Mano, demorou. Bora. Tá ligado? Eu peguei e falei... Demorou. Vamos lá, cara. Já topei. Já topei. Tô dentro. E aí eu comecei a fazer alguns eventos, mano. Aí eu pegava e chamava as bandas dos brothers. Chamava a galera e tal pra discotecar e tudo mais e fazia eventos, assim, de todos os estilos, cara. Eu fazia de hard rock, fazia de metal, fazia de new metal e fazia de gótico também. Sim, eu fazia evento gótico pra caramba. Inclusive, um evento meu gótico foi matéria... Apareceu numa matéria do Multishow, cara. Programa Tribus em 2006, cara. Quando a Daniele Suzuki foi no meu rolê. Sério, a Daniele Suzuki foi na minha balada e esse dia foi uma história muito engraçada, cara. Porque, assim, ela foi lá e aí ela... A tribe house, né, que era o local onde eu trabalhava, essa casa já nem existe mais. É... Mano, era um lugar muito sombrio, velho. O que mais rolava lá era evento gótico nessa época. Depois começou até a ter algumas outras coisas que a gente fazia também, uns hard rock às vezes. Fazia algumas coisas de outros estilos. Mas o forte lá da casa sempre foi evento gótico. E, então, meu, o visual da casa era um negócio bem sombrio, assim, cara. Era um negócio bem dark mesmo. E eu lembro que, mano, ela ficou com medo, cara. Ela ficou assustada quando ela viu como era a tribe house. Porque no lado de fora, ali da casa, tinha uma área externa. Nessa época ainda nem tinha esse negócio de área de fumante, de ter que fumar fora. E nem tinha essas coisas aí. Mas só que tinha uma área externa lá que, meu, tinha meio que um cenário, assim, que era um cemitério, velho. Tinha uma cruz enorme, assim, um caixão de madeira. E os caras, tipo, deitando lá, assim, pra gravar a matéria. E aí, meu, o pessoal começou a insistir pra caramba pra ela deitar lá. Falou, pô, você vai deitar também. E ela, não, não, que não sei o que, não querendo, não querendo. E no final das contas, ela deitou, cara. Ela deitou no caixão da tribe house. Daniela e Suzuki deitou lá. E, tipo, essa parte da matéria acabou não indo, né, pro programa. Mas se vocês procurarem aí, tribos góticos no YouTube, vocês vão achar. Vocês vão achar esse programa e vocês vão me ver lá, bem novinho, uma parte do programa. Não vou saber agora falar exatamente que parte do programa. Mas vocês vão me achar lá. Se vocês assistiram o programa inteiro, tem um momento que eu apareço. E esse evento era um evento meu, cara. Olha só que legal, ó. Fazia evento gótico, nunca fui gótico. E tive uma matéria minha sobre os góticos em um evento meu, em rede nacional. Sendo que eu nunca nem gótico fui, tá vendo? Isso é que é a vida. Uma outra história bem legal da época que eu era produtor de eventos, mano. Porque, mano, quando você trabalha com essas coisas, você vê cada uma que você não tá nem ligado, velho. Uma vez, cara, um cara passou mal e se cagou na balada, velho. Ele se cagou no rolê. E, mano, cheguei assim pra ir no banheiro. E, cara, tava mó cheirão, todo mundo voltando assim. Falei, nossa, mano, esse banheiro tá impossível. Não sei o quê, deve ter acontecido alguma coisa. Eu falei, meu, vou lá olhar o que aconteceu, né? Já imaginei que tivesse estourado alguma coisa da privada. Quebrado alguma coisa da descarga. Sei lá, tivesse inundado o banheiro. Quando eu cheguei lá, mano. O cara tava passando mal, cagado. Tentando lavar a calça dele na pia, velho. No lavatório lá de lavar a mão, mano. Ele querendo lavar a calça dele lá. E achou que ninguém do rolê ia perceber que ele tinha cagado. Não é possível. Eu fiquei pensando, mano. Será que esse cara vai lavar a calça aí? Vestir a calça molhada? Voltar pro rolê? E ainda achar que ninguém vai perceber que ele se cagou, velho. Não é possível, tá ligado? Não é possível. Mas o cara tava muito sem noção. Tava muito sem noção. Esses eventos aí eram open bar, tá ligado? Eu vou contar uma outra. É... Pra você ter uma noção, as bebidas eram tão podres, velho. Mas tão podres que eram colocadas no open bar. Que uma vez eu lembro que eu cheguei mais cedo, assim, né? Pra montar as coisas lá e tudo mais. Aí os caras estavam com um galão, assim. Tipo esses galão de água de 20 litros, sabe? Fazendo umas misturas, né? Aí eu olhei assim e falei, mano, que que é isso, né? E os caras jogavam um babu e jogavam a outra, assim. Aí eu fui mais, cheguei, chegando mais perto pra ver. Quando eu fui ver, mano, os caras estavam misturando tipo esses sucos de, de... Tipo maguari, tá ligado? Só que não era nem maguari. Era um dos genericão lá. Com uma pinga bem barata mesmo. Com aquela pinga bem vagabunda. E, cara, esse era o vinho do open bar. Sério. Você vai falar, mano, como assim, cara? Os caras faziam vinho com pinga barata e suco maguari, que não era maguari. Era maguari genérico. E vocês aí achando que, nah, vou pro open bar, pagar 20 conto, tô estourando, vou tomar todas e não sei o quê. Mano, você tomava suco maguari com pinga achando que era vinho. Sério. Eu sei que muita gente que ia nesses eventos nessa época vai assistir agora. Mô, Redevito, como assim que você fazia isso, cara? Eu fazia não. Eu trabalhava na casa, fazia a programação das bandas. Quem cuidava das bebidas e dessas coisas todas eram o pessoal da casa lá mesmo. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só fazia a minha parte, que era levar as bandas pra tocar e divulgar o show das bandas. E era isso aí. O rolê, nesse sentido aí, era muito louco. Mas essas coisas aí, eu nunca fui a favor disso. Porém, cara, acontecia. Sim, os caras faziam isso, velho. Adulteravam todas as bebidas, faziam os caramba lá pra poder lucrar, né, velho. Até hoje eu fico pensando o que se passava na cabeça do dono daquele lugar, cara. Porque, mano, ele só queria saber de ganhar dinheiro mesmo. Só queria saber de... Venha a nós ao vosso reino e o resto que se dane. Então, mano, eram as bebidas mais baratas de todas. Eram os bagulhos mais zoados de todos. Porque, obviamente, o público pagava barato pra entrar. O negócio open bar, velho, você não vai querer também tomar as melhores bebidas do mundo, né? E voltando lá na história da Daniela e Suzuki, cara. Nesse dia, depois que rolou tudo isso aí, ela gravou a matéria, fez tudo a parada, tudo direitinho. No final da noite, cara, a última banda, nunca vou esquecer. Hamstein Cover. Aí os caras tinham umas pirotecnias, né? Que eles ligavam os bagulhos que soltavam aqueles fogos, aquelas faíscas, assim. Aí uma hora o vocalista da banda botou um bagulho na boca, assim, que ficava soltando aquelas faíscas de fogo. E ele ficou, tipo, muito tempo, assim, fazendo aquela pose, assim, tipo, com o bagulho pro teto, tá ligado? E aí, daqui a pouco, olhei, assim, tava do lado do técnico de som. Eu falei, mano, na moral, velho, tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho! Aí na hora que ele olhou pra mim, assim, que eu falei, tá pegando fogo, ele olhou assim, olhou pra minha cara, eu te juro, ele ficou branco, mano. Ficou pálido, assim, ó. Que realmente tava pegando fogo. E ele achou, acho que eu tava zoando. E ele olhou, assim, ele viu aquela fumacinha saindo. Mas só que, assim, tava começando a pegar fogo, sabe? Tava saindo aquela fumacinha. Mas, cara, eu vi o desespero na cara dele naquele momento, velho. Ele falou, mano, fudeu, velho. Porque, cara, em cima do teto é todo serragem. Porque é feito pra isolar o som. Ele falou, mano, essa porra vai pegar na serragem, vai incendiar tudo isso aqui, mano. Aí, mano, na hora que ele falou isso, aí eu entrei em desespero. Porque até o momento eu olhei, assim, era só aquela espuminha, aquela espuma de isolar o som, né? Aquela espuma de isolamento que tava ali meio com fogo, assim, né? Mas, cara, vocês não tem noção da aventura que foi pra apagar isso aí, cara. Pra apagar essa porra foi uma aventura do caralho. Porque, mano, a gente teve que subir no telhado, tirar as telhas e o fogo começou a subir e, mano, não adiantava. A gente pegou extintor e os caramba e ficava jogando embaixo, assim, não adiantava nada. Porque o fogo tava indo pra cima. Então a gente teve que subir no telhado, arrancar todas as telhas, assim, fazer um... E jogar água de cima pra baixo pra poder apagar. E aí, cara, beleza, apagou. Foi mó desespero, mas eu fico pensando hoje, cara. Falei, mano, isso foi em 2006, mano. Faz tempo pra caramba. Mas, cara, é... A gente poderia ter tido um problemaço ali nesse dia. Porque, cara, era uma casa que eu trabalhava que não tinha alvará de porcaria nenhuma. Não tinha nada de segurança. Não tinha saída de emergência. Não tinha nada, cara. Era um negócio roots mesmo, assim. Tipo, o bagulho era bem roots mesmo. E, mano, nessa época a gente nem pensava nisso, tá ligado? Nem pensava nas consequências. O pessoal me contratou pra trabalhar lá. Eu ia fazer o meu trabalho, mas a gente nem se preocupava com o resto, né? Pô, hoje eu vejo que, putz, mano, tem muita coisa que... Nossa, velho, era tudo errado, velho. Era tudo errado. Acho que por isso que hoje em dia eu escolho pra caramba os lugares que eu vou. Eu não vou mais em qualquer buraco, não, velho. Tem uns caras, às vezes, uns brother meus que me chamam e falam Pô, vamos num rolê, num bar lá não sei aonde e tal. O bagulho é da hora. É tru, pá. Pô, legal, da hora. Bota o fé que é legal, mas, mano, eu não vou, velho. Eu já sei como é que é. Eu já sei como é que é, velho. É embaçado, cara. Tem lugar que é perigoso de ir, velho. De verdade. Eu trabalhei em várias casas noturnas em São Paulo, né? Na zona leste, na zona sul, no centro. E, inclusive, fui sócio de uma casa noturna. Só que essa eu vou deixar pra contar no próximo vídeo, cara. Porque eu ter sido sócio de uma casa noturna foi uma das maiores aventuras da minha vida. E merece ter um vídeo especial. Então, mano, tá prometido. Eu vou fazer um vídeo especial sobre a casa noturna que eu fui sócio. É, vocês estão achando que não? Ah, o Devito é doidão. O Devito só quer saber de zoeira. Não. Eu já fui sócio, cara, de uma casa noturna, ó. Empresário da noite. Entendeu? Porque você quer dizer, existem empresários. Existem vários tipos de empresários. E existem os empresários da noite. Eu já tô a caráter aqui, ó, de empresário da noite. Porque o empresário da noite não precisa usar terno e gravata. O empresário da noite é da noite, cara. Então você chega lá e fala assim, é o seguinte, eu sou empresário. Empresário do quê? Da noite, cara. Aí todo mundo já olha pra você assim, ah, vamos respeitar esse cara. Porque ele não é qualquer empresário. Ele é empresário da noite. E falando em empresário da noite, o meu novo cenário aqui foi até um pouco inspirado nos meus tempos de balada aí que eu trabalhava. Porque, mano, os bagulho de luz negra, os negócios assim, ó, mais pá. Ainda nem terminei de montar tudo aqui, porque eu quero colocar umas coisas naquela parede ali atrás ainda. Que eu não sei ainda o quê, mas eu tô achando que tá precisando botar alguma coisa ali pra ficar mais style mesmo. Mas eu quis realmente fazer uma parada diferente, assim, me inspirando na época dos rolês, assim, com um bagulho meio luz negra, um pouco mais dark. Eu acho bem legal essa vibe. E esses panos indianos que ficaram muito legais, cara. Eu gostei pra caramba desse visual aqui. Se você quiser panos iguais a esse, entra lá no Instagram, colchas__indianas, que é da minha amiga, cara. E ela vai atender vocês aí. E, mano, eu tenho certeza que tem vários bagulho aí que vocês vão curtir. Quiser dar um visual diferente na sua casa aí, quiser dar um visual diferente no seu quarto, botar, assim, uma cama, assim, fazer um bagulho bem, né, pra ficar daquele jeito. É isso aí, cara. Entra lá em contato, que o bagulho é louco. E eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. E se você também tem várias histórias bizarras do rolê, queria compartilhar isso com alguém e não tinha dado certo por A mais B, se liga no Plano D.